Música Pra começar vocês vão precisar de um copinho rosa Aí eu escolhi um copinho rosa liso, mas é da preferência de vocês também Joguei sal grosso pra dar peso ao copo Vocês também podem jogar areia decorativa ou até mesmo fazer com gesso Peguei uns cubinhos de plástico que tem escrito a palavra baby E também imitando brinquedo de criança E colei em palitos de churrasco Pra dar mais aderência, antes eu passei uma tira no palito de churrasco Dando um caracol pra poder a colagem ficar melhor Coloquei os palitos de churrasco enfiado no sal grosso E aí eles ficam em pézinhos ou da forma como vocês quiserem Nesse pandemia que eu deixei ele um pouquinho mais caído Porque eu fui dando alturas diferentes pro palito de churrasco Pra dar acabamento e esconder o sal grosso Eu cortei tiras de papel de seda E aí coloquei em cima do sal grosso E pra finalizar coloquei um sapatinho de plástico de criança E aí pessoal, gostaram do tema da festa de hoje? Se você quiser trabalhar com festas infantis Aqui abaixo no box de informações Vou deixar alguns cursos pra vocês fazerem e começar no ramo de festa Espero que tenham gostado do vídeo de hoje E não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o vídeo Um grande beijo e até o próximo Um grande beijo e até o próximo